Fechei a porta Ajeito as coisas, mais ou menos nos lugares De repente eu olho a cama, me parece tão vazia É que esta cama já está mais que acostumada A ter nós dois e amanhecer desarrumada Até a cadeira em que deixamos nossa roupa Parece triste e se sente abandonada A nossa cama já está mais que acostumada Amanhecer toda revolta e amarrotada Até a cadeira em que deixamos nossa roupa Parece triste e se sente abandonada Seu travesseiro aqui sobrando do meu lado Como eu, pobre e coitado, já não dorme sem você E estes lençóis cobrem meu corpo tão sem jeito Tentam proteger meu peito, mas não sabem convencer É que esta cama já está mais que acostumada A ter nós dois e amanhecer desarrumada Até a cadeira em que deixamos nossa roupa Parece triste e se sente abandonada A nossa cama já está mais que acostumada A nossa cama já está mais que acostumada A nossa cama já está mais que acostumada Amanhecer toda revolta e amarrotada Até a cadeira em que deixamos nossa roupa Parece triste e se sente abandonada É que esta cama já está mais que acostumada A ter nós dois e amanhecer desarrumada A ter nós dois e amanhecer desarrumada Até a cadeira em que deixamos nossa roupa Parece triste e se sente abandonada Messenger A verdade If the moon will O Liberte Toçar É connected A CIDADE NO BRASIL